É proibida a boca de urna, é crime a boca de urna, tem punição por prisão, tem multa até 30 mil reais. Agora, o que está se dizendo é que, dependendo de quem fizer a boca de urna, a responsabilidade não será do candidato majoritário, por exemplo. Não é justo alguém fazer uma boca de urna no interior de São Paulo e você ver um processo de cassação do candidato a governador por uma boca de urna que ele não tem controle. Então, os responsáveis pela boca de urna serão aqueles que fizerem a boca de urna e responderão criminalmente e responderão com multa também. Portanto, não há nenhum afrouxamento quanto à questão da boca de urna. Assim, a individualização do crime. A prisão continua mantida. A prisão continua mantida e a penalidade, inclusive com multa também, está sendo mantida. O que é quando o comício vai passar da meia-noite, na véspera da lista, como é que é isso? Bom, a questão é o seguinte, as empresas de televisão, no último dia de campanha, fazem debate. Esses debates, normalmente, terminam 11, 11 e meia da noite. Como o comício ia até meia-noite, os candidatos majoritários, principalmente o governador, o presidente da República, ficavam impedidos de participar de algum comício. Então, a pedido de alguns partidos políticos, nós ampliamos o prazo do último comício para, depois da meia-noite, exatamente, para possibilitar a participação do candidato no comício de encerramento. Agora, por que o senhor explicasse essa questão da quantidade de pessoas que podem trabalhar na eleição? O que o senhor queria que o senhor explicasse? Nós estamos fazendo uma regra que limita a contratação de pessoas para trabalhar na rua em campanha. Exatamente para evitar a compra de votos. Existem candidatos, por exemplo, que contratam 10, 20, 30 mil pessoas para trabalhar na rua. E, portanto, isso é como se fosse até uma compra indireta de votos. Agora, nós estamos limitando, portanto, proibindo a boca de urna e proibindo a compra de votos disfarçada de trabalho durante a campanha. Isso vai dar mais igualdade à disputa eleitoral e acabar com o abuso de poder econômico. Carreata no dia das eleições é proibido. Assim como é proibido distribuição de material, assim como é proibido carro de som. O que vale no dia das eleições é a livre manifestação individual do eleitor.